Me perdoe meu hebraico aqui, que tá meio enferrujado, tá? Mas ele mandou Am Israel Shai. Aline, fala sobre o significado dessa frase pro povo judeu. Como que é a pronúncia? Am Israel Shai. Quase acertei, quase acertei. Sh, é CH a gente lê como R, dois R's. Então, Am Israel Shai significa o povo de Israel vive. E é uma frase muito marcante, porque não é de hoje que estão nos atacando, não é de ontem. Então, é isso que eu queria entender, Aline. A história do povo judeu é uma sequência de tentativas de extermínio, de... Quantas vezes aconteceu isso? Ah, dá pra perder as contas. É que são diferentes vezes, diferentes maneiras, diferentes lugares, diferentes proporções. Motivos. O motivo é o mesmo, é o fato de a gente ser judeu. A justificativa é outra. Exato. Então, as pessoas buscam a justificativa. Por exemplo, quando tinha a peste negra na Europa, eles diziam que os judeus estavam envenenando os poços pra matar a população civil, e aí iam lá e massacravam os judeus. Quando, na verdade, era por causa da religião, tinha, lavavam as mãos, tinha muita coisa que evitava que a peste negra... Então, os judeus, a gente ainda tem dúvida se realmente os judeus morreram menos de peste negra ou não. É, a gente teve um especial aqui sobre as grandes pandemias, falaram isso. Exatamente. Por causa dos hábitos dos judeus, eles morriam menos. É, é uma da teoria, é que isso sim aconteceu, e justamente porque os judeus são mais higiênicos por questões religiosas. Então, os judeus são obrigados a lavar a mão, tomar banho uma vez por semana, o que hoje em dia soa pouco. Na Idade Média na Europa era o luxo do luxo. É, o cuidado com a comida. O cuidado com a comida, uma vez por ano tem peça, que a gente tem que tirar toda a comida de casa e limpar a casa. Então, se tu tem menos comida, tu tem menos ratos, menos pestes. Também, judeus, durante boa parte da Idade Média, eram proibidos de viver em centros urbanos. Os judeus não podiam morar em grandes lugares, ou eram isolados nos guetos mais pra fora. E também, às vezes, por estar fora do centro da peste, eles eram menos afetados. Então, por uma série de motivos, talvez... Então, nessa época da peste, foram perseguidos. Então, a peste, então... Depois. Tudo tem. O nazismo, porque... Aí, a justificativa era a raça. Os judeus são uma raça diferente. Mas também por causa de dinheiro, também? Por causa de banco, de... Então, assim... Aí é o antissemitismo. A justificativa dizia, não, os judeus são ricos, os judeus controlam a mídia... Vocês são pobres por causa dos judeus. Vocês são pobres. É, a Alemanha estava numa grande crise econômica nos anos 30, aí nos anos 20, nos anos 30. Por causa da Primeira Guerra. É, aí eles estavam com uma grande crise econômica, porque eles começaram a Primeira Guerra Mundial, perderam a Primeira Guerra Mundial, estavam pagando um dinheiro gigantesco de reparações. E tinha uma grande vergonha, né? Eles ficaram muito revoltados com o resultado da guerra. Exatamente. Então, eles estavam muito empobrecidos, e eles precisavam... E daí eles disseram, por que eu estou pobre? Por que eu não tenho dinheiro para comprar comida? Quem é o culpado? Os judeus. Exato. Então, também as cruzadas massacraram judeus, e aí a justificativa era uma justificativa mais religiosa, associando os judeus a Judas. É, mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus, então a gente pode matar judeus. Então, cada vez na história, mudava. A gente diz que o antissemitismo é como um vírus que vai mutando. É. E ele está mudando agora de novo. E agora... Isso que eu ia falar, e agora a gente vê até pessoas do governo, pessoas associadas ao governo, com frases antissemitas, proibindo... Teve agora, né? Que foi proibido, ganhou essa licitação, e foi proibido porque era uma empresa israelense. Exatamente. Que era melhor e mais barata, segundo o próprio exército. Mas o que acontece, é que agora a nova face do antissemitismo é ser anti-Israel. Agora, assim, ah, eu odeio judeu, ah, não, não é porque ele é judeu, eu odeio ele porque é israelense, porque ele é sionista. Eu acho que eu ia falar, o termo agora é sionismo, né? Então, eu odeio os sionistas, vocês estão aqui no chat, estão falando, ah, mas ela é sionista. Ela defende o sionismo. Por que que o sionismo virou essa desculpa pra o pessoal ser antissemitismo sem culpa? Vamos começar, o que que é o sionismo? Exato. Todo mundo fala, sou antisionista, sou antisionista, ninguém sabe o que que é o sionismo. O sionismo é o movimento que é a favor da criação e da permanência do Estado de Israel na terra de Sião. A terra de Sião é a terra de Sião, Sião é outro nome também pra Jerusalém. Então, o movimento sionista, ele é a favor da criação e da existência do Estado de Israel. O que eu acho uma coisa extremamente legítima. O sionismo não é contra a criação do Estado palestino. O movimento sionista, inclusive o líder do movimento sionista moderno, que é Theodor Herzl, ele escreve lá no final de 1800 sobre o sionismo, ele foi um dos grandes líderes do sionismo, ele fala da convivência pacífica com os vizinhos árabes. Tu ser sionista não quer dizer ser contra a criação do Estado palestino. Eu sou sionista, isso quer dizer que eu sou a favor da existência do Estado de Israel e eu sou também a favor da criação do Estado palestino. Uma coisa não tem nada... A autodeterminação dos povos. Exatamente, eu sou a favor da autodeterminação do Estado de Israel como um país democrático na terra de Israel e isso não impede a criação do Estado palestino ao lado de Israel. Como que é pra um judeu, pra um israelita, ser acusado de nazismo? Você já deve ter ouvido isso. Sim, 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 sim. No meu próprio YouTube eu vejo o pessoal escrevendo às vezes e assim, como alguém que boa parte da minha família foi assassinada no Holocausto, meu avô passou... Meu avô era polonês, meu avô estava na Polônia quando Hitler subiu no poder na Alemanha. Meu avô conseguiu sair a tempo, ele cruzou por dentro da Alemanha nazista pra conseguir chegar na América Latina, inclusive, mas meu avô saiu a tempo, mas o irmão do meu avô, a família do meu... A maior parte da família do meu avô foi assassinada pelo nazismo. E os que não foram assassinados pelos nazistas foram assassinados pelos soviéticos. É porque na Polônia teve esses dois problemas, né? Sim. O nazismo e logo depois o soviético. Ficaram espremidos. Um dos irmãos do meu avô foi assassinado pelo fato de ele ser judeu, não pelos nazistas, pelos soviéticos. Mataram ele, chamaram ele de... acusaram ele de ser capitalista e aí mataram ele. Mas ele não era capitalista. Eles sabiam que ele era judeu, porque ele tinha a veste tradicional. O irmão do meu avô era religioso. O meu avô não era, mas o irmão do meu avô era, ele tinha as vestes tradicionais. Não, não, aquele... Não, o problema é que ele é capitalista. E aí mataram ele. É... É outra vez, as pessoas tentam justificar o injustificável. As pessoas... Existem palavras como holocausto em Gaza... É, não tá acontecendo holocausto em Gaza, graças a Deus. Israel não quer a morte de civis. O que a gente quer é que nos deixem em paz. As pessoas assim, ah, por que que Israel invadiu o Líbano? Por que que Israel invadiu o Líbano? Porque o Líbano lançou durante 11 meses mais de 8 mil foguetes. Sem contar os que depois lançaram depois. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Só pra vocês verem o que eu tô falando. Eu preciso mostrar isso. Você vai procurar aí? Enquanto isso, ele pode ler uma pergunta. Ah, não, não. Já tá aqui, olha. Esse aqui, eu vou depois mostrar aqui também na tela de cima. Eu tô mostrando o meu celular, pessoal. Esse aqui é um aplicativo que se chama Tseva Adom. Tseva Adom é como a gente chama sirenes em hebraico. O aplicativo, ele mostra todas as sirenes que tocaram em Israel nas últimas 24 horas. E aí tu configura o aplicativo segundo onde tu mora. Então, se tu tiver socando sirene agora em Jerusalém, meu celular vai começar a pitar. Então, o meu celular só pita quando tá em Jerusalém, só soa a sirene dele quando eu tô em Jerusalém, mas ele mostra todas as sirenes. Então, deixa eu mostrar aqui. Ó. Diminui o brilho aqui. Aqui o pessoal profissional. Essas são todas as sirenes que tocaram em Israel nas últimas 24 horas. cada um desses cada um desses é o nome de uma cidade. Tá. Tem aqui, pessoal, dezenas e dezenas de sirenes que tocaram nas últimas 24 horas. O que que se espera de Israel? Sinceramente, todo mundo que tá lá dizendo cessar fogo agora, cessar fogo agora, ok. O outro lado não tá fazendo cessar fogo. Há um ano, eles estão lançando mísseis, lançando foguetes. Bem antes também do 7 de outubro, eles estavam lançando, eles estão há mais de 20 anos lançando foguetes. E bem mais, na realidade, que isso, se a gente contar também com o Hezbollah. A pergunta é, 8 mil mísseis só do Hezbollah em 11 meses. Mataram crianças jogando futebol, eles mataram, estão matando população civil israelense, dos nomes, inclusive, das cidades, não sei se vocês conseguem depois olhar, vocês vão olhar nomes de cidades árabes também, eles estão matando árabes, estão matando judeus, estão matando cristãos, eles tocaram a sirene em Nazaré, em Jerusalém, em todos os lugares, eles não discriminam. A pergunta é, o que Israel deveria fazer? E a pergunta sincera é, agora, para todo mundo que está lá dizendo que Israel não pode invadir o Líbano. É óbvio que a gente não quer invadir o Líbano, mas o que Israel pode fazer? E essa é a questão, nos deixaram sem opção, lançando mísseis diariamente, diariamente, diariamente. E é isso que a gente está num ciclo horrível já há muito tempo, com o Hezbollah desde os anos 80, com o Hamas desde 2006. Eles vão, atacam, atacam, atacam Israel, Israel retruca, Israel começa a ganhar, e aí eles gritam, cessar fogo, cessar fogo, cessar fogo. E aí todo mundo pressiona Israel para parar. Israel para também, porque Israel não quer, está em guerra. Israel se retira. Na maior parte das vezes, Israel nem chega a entrar por terra, faz tudo por arma, mas Israel para. Eles passam alguns anos se rearmando, lançam, 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 matam israelenses, destroem parte de Israel, lançam, 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 Israel começa a revidar, cessar fogo. Eles continuam se armando. Quando começou essa guerra agora, o Hezbollah entra no 8 de outubro, 7 de outubro foi o Hamas, 8 de outubro entra o Hezbollah, quando começou a guerra com o Hezbollah, o Hezbollah tinha 150 mil mísseis e foguetes. 150 mil. O que que Israel para fazer? Para ficar sentados para 150 mil mísseis caírem na nossa cabeça? Então, se alguém tem alguma sugestão, alguma ideia melhor do que o que está acontecendo, a gente está aceitando ideias, mas Israel o que pensou é realmente, a gente tem que se defender, a gente tem que exterminar a liderança terrorista, a gente tem que terminar com esses armamentos e aí torcer que um governo mais estável entre no lugar. Mas, por exemplo, a inteligência, o Mossad não sabia da construção dos túneis, não tinha como impedir essa construção dos túneis. Sabia, Israel sabia, se falava na mídia israelense dos túneis, a gente sabia dos estoques de armas, a questão é o que que tu vai fazer? É. Tu vai invadir, ok, a gente invadiu agora, está todo mundo reclamando. Invadir sem o ataque. Imagina se a gente tivesse invadido antes do ataque. É. E tu não tem como exterminar isso de outra maneira. A única maneira seria realmente uma união do mundo civilizado, pressionar os terroristas e terminar com o terrorismo através de um esforço conjunto. Terminar com financiamento, aí também realmente pressionar o Irã, porque o Irã que está financiando muito disso, porque esse pessoal tem rede social, como é que o Hamas tem uma conta oficial no X, no S2X, no S2X, no S2X, no S2X. Quer dizer, como é que as redes sociais permitem que terrorismo seja divulgado? Como é que os governos do mundo permitem esse pessoal ficar circulando? Porque eles estão circulando no mundo, as companhias aéreas estão voando os terroristas. É, o Hamas não é nem considerado grupo terrorista na ONU, não é? O Hezbollah não é, o Hamas eu acho que é, mas eu não tenho certeza, mas a própria ONU participou dos ataques do 7 de outubro. Como assim? A ONU tem vários braços e vários órgãos. Tem um órgão que se chama UNRWA, que é um órgão, é um órgão da ONU dirigido para os palestinos. Para a gente ter uma ideia como a ONU não é um órgão isento, tem duas organizações da ONU que trabalham para o bem-estar de refugiados. Uma para os palestinos e a outra para o resto do mundo. Quer dizer, todo o pessoal que é refugiado, a guerra da Ucrânia, as guerras do Oriente Médio, o pessoal que está fugindo da Síria, o pessoal que está fugindo do Iêmen, tudo o que está acontecendo no mundo todo é tratado por um órgão e o outro só para cuidar dos palestinos. E esse órgão que estava cuidando dos palestinos se descobriu que eles estavam ajudando o Hamas, que tinha boa parte dos funcionários da UNRWA, que são funcionários da ONU, participaram do ataque do 7 de outubro. tinham sequestrados israelenses dentro de casas de funcionários da UNRWA. Os professores da UNRWA, não todos, obviamente, mas se descobriu mais de uma dezena de professores da UNRWA de escolas da ONU que eram filiados ao Hamas. Eles permitiam, embaixo dos edifícios da UNRWA, depósitos de armas. porque boa parte da ajuda humanitária que chegava para a UNRWA, a UNRWA ajudava a passar para o Hamas. Então, a UNRWA estava sendo usada como um braço do Hamas indiretamente. Só que agora os caras estão recebendo o salário da ONU e ajudando o Hamas, sendo filiados ao Hamas. E isso se mostrou um monte. Tem os nomes, tem as fotos, sabe bem quem são. Também tinha, inclusive, tinha jornalistas também que estavam entre os terroristas do Hamas. E é uma pena, porque o dinheiro que poderia ser usado para o bem do mundo, que eu acho que as pessoas, às vezes, quando dão dinheiro da ONU, quando os países dão dinheiro para a ONU, eles imaginam que esse dinheiro vai usado para o bem. E eles não imaginam que esse dinheiro vai pagar o funcionário do Hamas. E a posição do Brasil em relação a essa guerra que chega para vocês tudo? Então, eu fico muito triste em ver a posição de parte da liderança do Brasil, porque o Brasil é um país que poderia ter um papel maravilhoso. Tem um papel importante na criação do Estado de Israel, né? Exatamente. Oswaldo Aranha, que estava liderando a votação da ONU em 29 de novembro de 1947, ele era brasileiro e ele ajudou realmente a aprovar a criação de dois estados o Estado de Israel e o Estado de Palestina. Como a gente falou, o Estado de Palestina não aceitou e acabou não sendo criado e a gente está nesse pepino até os dias de hoje. Mas o que acontece é que a gente viu um papel que o Brasil teve e o Brasil poderia tomar também um papel nas negociações. Porque o Brasil é um país neutro. Muitas vezes algum lado não vai querer... Por exemplo, o Hamas não quer negociar com os Estados Unidos. Eles consideram os Estados Unidos do lado de Israel. O Qatar, que estava intermediando as negociações, é um dos financiadores do Hamas. Então, como é que Israel vai confiar no Qatar para negociar se eles estão financiando o lado inimigo? Então, justamente, o Brasil, pela sua neutralidade histórica, poderia ter um papel nas negociações. E a gente está vendo ao contrário. Tomando uma posição. Tomando uma posição e, na minha opinião, uma posição errada. eu sou a favor da paz e eu entendo que a paz só vai ser atingida quando o Hamas terminar. E eu acho que as pessoas aqui do Brasil nem sempre entendem qual é a realidade do Oriente Médio. Eles não entendem que quem causa o maior sofrimento do povo palestino hoje em dia é o Hamas. Que a vida dos palestinos seria muito melhor se o Hamas não existisse. Que eles estão matando palestinos, que eles estão roubando o dinheiro dos palestinos que eles estão roubando a ajuda humanitária. Que eles estão proporcionalmente deixando os palestinos morrerem para usar isso como uma arma dentro da mídia. E se o Hamas não estivesse na faixa de Gaza talvez a situação seria como a da Cisjordânia hoje em dia que é infinitamente melhor. Não ideal. Como a gente falou eles não têm independência. É infinitamente melhor. E eu acho que as pessoas às vezes não sei se de inocência de má fé eu não entendo como alguém pode apoiar o Hamas e achar que está apoiando a causa palestina e sendo que justamente o oposto. Quem quer ajudar a causa palestina vão fundo trabalhem por isso mas entendam que vocês têm que apoiar o governo legítimo palestino que é a autoridade palestina que é o FATAR. é o FATAR.